Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje é dia 8 de abril e já estamos quase na metade do mês, quase na metade do ano. Estamos encaminhando para lá. E se você quiser mandar as perguntas aqui para a gente, você pode perguntar sobre o assunto do dia ou sobre qualquer assunto que a gente trata aqui. Você pode usar o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então o nosso WhatsApp. Você pode usar qualquer um dos dois, todas as perguntas serão respondidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você também, e não estiver na rua, você liga lá, fica na página da TVE e clica em TVE ao vivo e daí você assiste o programa. Hoje nós vamos tratar de direito, aliás, direito previdenciário e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui pela primeira vez, agora aqui ao meu lado, nós estamos fazendo presencialmente esse programa, a doutora Luciana Souza. Bom dia, doutora Luciana, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo bem, obrigado. Estou trabalhando para que as pessoas fiquem bem informadas a respeito dos direitos que nós temos, não é? Com certeza. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para a doutora Luciana é da dona Maria. Ela diz o seguinte, tenho direito à aposentadoria especial, mas recebo aposentadoria comum. Parece que os cálculos do INSS foram feitos errados. Tenho direito à revisão? Pergunta a dona Maria. A princípio sim, pelo que ela relata, houve algum erro de cálculo na concessão da aposentadoria dela. Nesse caso, sim, é possível revisar desde que esteja dentro do prazo. Existe um prazo decadencial de 10 anos que se conta a partir do mês seguinte ao primeiro recebimento da aposentadoria. Então, se estiver dentro desse prazo decadencial e houver algum erro de cálculo da renda mensal inicial do benefício, é possível, sim, pedir a revisão. Tá, dona Maria. Então, faça isso, a senhora vai lá, procura os seus direitos que a senhora tem. Tem a pergunta aqui de um anônimo, ele diz o seguinte, tem um pedido de aposentadoria especial faz 25 anos, já está no TRF4 desde 2018. Gostaria de saber por que tanta demora, será o advogado ou será o INSS? Tenho 33 anos de insalubridade, a minha profissão é pintor de carroceria de ônibus e agradece muito pela atenção que for dada a ele. É nossa obrigação aqui dar essa atenção como nós estamos dando. Doutora Luciana, como é que fica a questão do estelido de espectador anônimo? Provavelmente não é culpa nem do advogado e nem do INSS. É uma questão realmente do acúmulo de processos que deve se encontrar no gabinete que está com o recurso dele para ser julgado. Então, como eles vão julgando os recursos na ordem que vão chegando no gabinete, muitas vezes isso pode acabar acumulando e gerar uma demora no processo. Então, uma dúvida muito frequente é as pessoas perguntarem o seguinte, ah, mas eu tenho prioridade por ser idoso. Sim, os idosos acima de 60 anos têm direito a prioridade de tramitação, mas nas varas previdenciárias a maioria das pessoas já tem mais de 60 anos, então acaba que essa prioridade não gera tanta urgência assim na demanda. Então, é comum demorar o julgamento do recurso. A próxima pergunta é do senhor Sadi, ele mora na cidade de Novo Hamburgo, que antigamente, no meu tempo de guri, era a capital do calçado. Novo Hamburgo, então tá. Eu gostaria de saber se tenho direito à revisão da aposentadoria. Comecei a trabalhar em 1973 e me aposentei em 2013. Recebo o salário mínimo e eu paguei muito mais para me aposentar. E daí, doutora? Aí, uma questão de cálculos. Seria importante procurar um advogado especializado na área do direito previdenciário para que possa recalcular de acordo com as contribuições dele para ver se realmente vai gerar alguma diferença ou não. E é importante ele observar também, como eu falei antes, o prazo de 10 anos para essa revisão, porque como ele se aposentou em 2013, então já está próximo de fechar 10 anos. Pois é. Nesses 10 anos, se a pessoa pedir a revisão, ela tem uma chance de conseguir, é isso? Se houver algum erro de cálculo, sim. Então, é sempre importante calcular antes de entrar com a ação. Eu tenho uma pergunta aqui que até me passa aqui a produção do programa. A questão da revisão da vida toda, entra nessa faixa aí ou não? Sim, entra sim. O que seria a revisão da vida toda? Então, também é uma questão que tem sido muito procurada pelos aposentados e pensionistas. Acontece o seguinte. Algumas pessoas tiveram contribuições mais altas anteriormente a julho de 94. E essas contribuições acabaram não entrando para o cálculo da aposentadoria, porque o INSS utiliza os salários de contribuição de julho de 94 em diante para fazer a média calcular o benefício. Então, caso as contribuições daquele segurado tenham sido maiores antes desse período, é possível entrar com a revisão da vida toda, mas também tem que observar o prazo de 10 anos. Também tem que observar. Ah, bom. Também. De qualquer maneira, o prazo de 10 anos é mais ou menos fixo ali, né? É, é sempre quando existe uma revisão da renda mensal inicial do benefício. Inicial do benefício. Existem algumas outras revisões que não entram nesse prazo. Por exemplo, a revisão do teto. Quem teve o seu benefício limitado ao teto na concessão do benefício não está submetido a esse prazo de 10 anos. Ah, tá bom. É bom, eu disse pra você, eu dou um espetáculo de vez em quando, mas é que eu quero saber também, porque eu fico sabendo assim, né? Tem a pergunta de um anônimo aqui e ele diz o seguinte. Tenho 67 anos. Tentei entrar com o pedido de aposentadoria por idade e não consegui. Pelo que me enviaram, tenho 22 anos de contribuição. E daí, doutora? Bom, teria que ver qual o motivo do indeferimento da aposentadoria dele. Então, o primeiro passo é pegar uma cópia do processo administrativo no INSS pra verificar qual foi o período que não entrou no cálculo. E, nesse caso, se houver algum período que tenha sido deixado de fora, seja de contribuição por carnê ou na carteira de trabalho, seria possível ajuizar uma ação. Mas só tem que ver se realmente ele tinha 22 anos de contribuição em dia. O que que quer dizer em dia? Ou na carteira de trabalho ou o carnê tenha sido pago em dia. Porque muitas pessoas, às vezes, na hora de se aposentar, querem pagar todos aqueles anos em atraso e aí não vai contar pra carência. Isso aí não pode, né? Porque senão a pessoa ia lá e comprava 10 anos de aposentadoria, né? É. São casos... As contribuições em atraso são um pouco mais complexas. Então, elas nem sempre vão entrar no cálculo da carência. Tá certo. Temos a pergunta aqui do Paulo, que mora na cidade de Viamão. O Paulo diz o seguinte, eu tenho 63 anos e faltam dois anos para fechar os 65, para me aposentar por idade. A pergunta é, se estiver faltando um ou mais anos para fechar os 15 anos de contribuição, eu posso pagar o restante? Aquilo que a gente estava falando aqui, mais ou menos. Sou autônomo e pago sobre um salário mínimo. Que ideia, doutora? É. Como a gente vinha falando, é um pouco complicado. São duas coisas. Primeiro, não tem como adiantar e pagar esse um ano para frente. Isso não é possível. E com relação a pagar em atraso, só em hipóteses bem específicas. Então, por exemplo, se houve alguns meses que ele deixou de pagar nos últimos anos, mas ele não chegou a perder a qualidade de segurado, porque ele vinha contribuindo, mas falhou um mês, falhou dois. Nesses casos, normalmente é possível efetuar as contribuições em atraso, mas não tudo de uma vez ou um ano para frente. Isso não é possível fazer. Me diga uma coisa, doutora, se por acaso ele quiser pagar a mais, assim, ele está pagando sobre um salário mínimo. Se ele quiser pagar sobre três salários mínimos, ele tem chance de se aposentar com uma aposentadoria melhor de passagem? Depende do cálculo pelo seguinte. Na hora de se aposentar, eles vão fazer a média de todas as contribuições do segurado. Então, a média vai ser mais alta, porque ele teve contribuições acima do salário mínimo. Mas, além dessa média, também é aplicado um coeficiente de cálculo. E esse coeficiente depende do tempo de contribuição que ele tiver. Então, por exemplo, a pessoa que tem apenas a carência mínima para se aposentar, ela vai receber 60% da média das contribuições dela. Então, às vezes, a média pode ser superior ao salário mínimo, só que, devido ao coeficiente de 60%, pode acabar caindo no salário mínimo. Então, seria importante calcular antes de pagar para ver se vale a pena aumentar as contribuições. Doutora Luciana, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho aqui. É só o tempinho da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. E eu tenho o hábito de sempre dizer aqui que o direito previdenciário a gente tem, a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar. Desde a primeira vez que a gente tem a carteira assinada, a carta assinada, o CTPS, então a gente vai acabar se aposentando. Aí vai lá e entrega tudo para a doutora Luciana e não tem problema nenhum. Se aposenta, se tiver tudo em dia. Doutora Luciana, deixa eu lhe perguntar aqui então. A pergunta é do Antônio, que mora na cidade de Cachoeirinha. Eu me aposentei em 2014, contei só de 1994, mas posso recorrer pela revisão da vida toda? É mais ou menos como aquela pergunta anterior, não é? Por favor. Exatamente, como nós vimos falando sobre a revisão da vida toda. É importante fazer o cálculo para ver se tem direito de entrar. Sabe que a maioria das pessoas não tem direito à revisão da vida toda. A maioria dos cálculos que a gente faz não dá diferenças positivas para a pessoa. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem as suas contribuições mais altas em período mais próximo à aposentadoria. Essa é a tendência natural. Porém, algumas pessoas tiveram as contribuições reduzidas por qualquer motivo, ou por motivo de desemprego e pagou o carnê pelo salário mínimo, ou por qualquer motivo teve que reduzir as contribuições em período mais próximo à aposentadoria, que seria posterior a 1994. Aí sim, nesse caso, seria vantajoso. Mas muitas pessoas iniciam a sua vida laboral com um valor de contribuição mais baixo e ao longo da sua vida vão aumentando as suas contribuições até que chegue à sua aposentadoria. Então, é muito importante antes de entrar com a ação da revisão da vida toda fazer um cálculo, porque a maioria das pessoas não vai se beneficiar dessa revisão. E esse cálculo pode ser feito por um advogado, por um contador? Como é que é? É, o ideal seria um advogado previdenciarista, porque vai poder verificar todos os requisitos da revisão, se esses requisitos estão presentes, porque além do cálculo tem a questão da decadência, como nós conversamos. Então, verificar se tem direito a outras revisões. O ideal seria realmente um advogado especializado em direito previdenciário. Essa questão da revisão da vida toda, ela ainda tem que passar pelo STF, pelo plenário do STF, né? E vocês têm esperança ou não? É, sabe que essa questão foi... nos surpreendeu, surpreendeu até a nós advogados, porque aos 45 minutos do segundo tempo, nós fomos surpreendidos com a retirada do plenário desse processo. Ele estava previsto para ser julgado em julgamento virtual, estava 5 a 5. São 11 ministros, 5 favoráveis à revisão e 5 contra. E estávamos aguardando o julgamento, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que decidiria a favor ou contra a revisão. Entrou no plenário virtual e o voto dele havia sido favorável aos aposentados, então ficamos muito felizes, muito otimistas, mas faltando meia hora para meia noite de encerrar o plenário, foi retirado de pauta e vai para novo julgamento presencial, vai para a sessão presencial. Nós fomos surpreendidos e então, como teve... a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, se vai continuar como está, se vai ser favorável ou se vai ter alguma alteração, porque até houve uma troca de um dos ministros nesse período, a gente não sabe se isso vai mexer no voto. Então, a gente vai ter que aguardar para ver se realmente vai se confirmar essa procedência da revisão da vida toda ou não. Então, vamos ser otimistas aqui. Vamos ser otimistas. Vai dar certo e as pessoas vão se aposentar com mais tranquilidade, inclusive com melhoras. E é justo, porque se nós formos pensar, nada mais justo do que a pessoa receber por aquilo que contribuiu. Claro, claro, exatamente. Vamos então para a pergunta do Rodrigo, que mora na cidade de Gravataí. O Rodrigo diz o seguinte, tenho 7 anos de vigilância, 14 anos de transporte de valores e teria como incluir como especial os 5 anos das Forças Armadas? Eu acho que ele serviu no Exército durante 5 anos, quer saber se pode incluir isso. Sim. Ele quer saber se pode incluir como tempo especial, provavelmente, para conseguir. Isso. Porque, como tempo comum, com certeza pode incluir e como tempo especial ainda está controvertido na jurisprudência. Não existe ainda uma jurisprudência pacificada sobre o assunto. Então, o que ele teria que fazer? Solicitar ao órgão em que ele prestou o serviço militar uma declaração de atividade especial junto com a certidão de tempo de contribuição. Essa certidão de tempo de contribuição, que a gente chama de CTC, é para elevar o tempo de um regime previdenciário para o outro. Então, por exemplo, para elevar do regime das Forças Armadas para o INSS precisa dessa certidão. Aí, junto com essa certidão, já pede a declaração de atividade especial. Se for negada essa declaração, aí sim teria que entrar com uma ação judicial contra a União para poder questionar. Então, seria discutível sim, daria para requerer, mas não é nada garantido, não é nada certo. Que coisa séria isso, né? Como a aposentadoria da gente que trabalha a vida inteira, contribui a vida inteira, como é complicado na hora de se aposentar, né doutora? Sim, tem muitas nuances. Eu até estava pensando que tu tinhas falado que a gente começa a se aposentar no momento em que começa a contribuir. E isso é muito importante. Então, que a pessoa já se preocupe com a sua aposentadoria ao longo da vida. Exato. E é importante fazer um planejamento previdenciário, porque, às vezes, é até difícil. A gente, como advogado, a gente quer ajudar aquele segurado que nos procura, só que, às vezes, a gente vai olhar e não tem as contribuições necessárias para a aposentadoria. E fica muito difícil conseguir algum benefício para aquela pessoa. Que coisa, né? A gente trabalha, 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 né? Contribui, contribui, contribui e chega na hora, aí é um monte de problema. Mas, vamos fazer o quê, né? Estamos aqui. Vamos tentar fazer a coisa da melhor maneira possível. O senhor Ademir, ele mora na cidade de Campo Bom. E ele diz o seguinte, Botei na justiça faz quatro anos para me aposentar. Já saiu a primeira audiência. Ganhei em primeira instância. O INSS recorreu. Quanto tempo demora para que seja julgado novamente a questão do senhor Ademir aqui? Nossa, senhor Ademir. Olha, é bastante complicado a gente dar uma previsão de julgamento do recurso. Por quê? Porque, realmente, nós não sabemos. Nós não sabemos quando vai ser julgado. Não existe um prazo definido para o julgamento do recurso. Então, depende muito de em qual gabinete caiu para ser julgado, em qual turma está, se é juizado especial ou se é justiça comum. Então, o juizado especial vai para as turmas recursais, justiça comum vai para o TRF. Depende de muitas variáveis. Chega na hora de ser aposentado, aí tem todos os problemas. Sim, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. É aquilo que a gente fala, né? Está tudo bem, a gente está trabalhando, está... Uma coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, falando em trabalhando. Por que que as pessoas, quando se aposentam, seguem trabalhando e daí começam a contribuir novamente? Eu trabalhei na prefeitura e coisa parecida e continuei contribuindo. Sim. A própria legislação prevê que todos aqueles que estão trabalhando são filiados obrigatórios da Previdência. Eles precisam obrigatoriamente contribuir, não importa se já estão aposentados ou não. Por quê? É porque a gente está num regime previdenciário que é de repartição e não de capitalização. O que que isso significa? Um regime de repartição é aquele em que todos que estão trabalhando, todos que estão na ativa contribuem para o mesmo fundo de onde vai sair as aposentadorias. É diferente, por exemplo, de um regime de capitalização, de uma previdência privada, onde cada um contribui para a sua própria aposentadoria. Então quem está trabalhando, mesmo aposentado, contribui para esse regime todo previdenciário. É o que a gente chama de princípio da solidariedade. Então, por solidariedade, tem que continuar contribuindo para o regime. Então estou sendo solidário com alguém aí. Bom, tem a pergunta da dona Ana, que mora aqui em Porto Alegre. Trabalhei no turno inverso, à tarde das 14 às 18 horas, por metade do salário mínimo, como auxiliar de limpeza de 20 de 10 até 2014. Esse tempo conta para a aposentadoria ou não? Sim, esse tempo vai contar para a aposentadoria dela. Provavelmente a dúvida surgiu porque as contribuições foram inferiores ao salário mínimo. Então, realmente, quando é inferior ao salário mínimo, o que a gente tem que observar? Primeiro, se foi trabalho com carteira assinada ou se foi contribuição por carnê. Porque se ela fosse autônoma e pagasse carnê, nesse caso, sim, para poder contar esse tempo, ela precisaria complementar as contribuições. No caso do autônomo, do contribuinte individual, sempre a contribuição tem que ser pelo menos pelo salário mínimo. Não pode ser abaixo do mínimo para contar. Mas, no caso, como ela tinha carteira assinada e como o período é anterior à reforma da Previdência, aí sim vai contar como tempo de serviço. Então, até nisso a reforma da Previdência mexeu. Então, a gente tem que observar as datas. As datas delas são anteriores a 2019, a reforma da Previdência. Por esse motivo que vai contar. Caso, vamos supor, se tiver algum telespectador nos vendo que tenha essa dúvida. Ah, mas eu tenho contribuições abaixo do salário mínimo. Agora, posterior, a reforma da Previdência. Nesse caso, que está sendo até bem comum por causa do trabalho intermitente agora, muitas pessoas vão ter, sim, contribuições abaixo do salário mínimo, mesmo com carteira assinada. E, por força da nova lei, mesmo essas pessoas vão ter, sim, que contribuir a mais, que complementar essas contribuições até chegar ao salário mínimo, caso queiram contar esse período para aposentadoria. Bem, vamos então para a pergunta do Vilmar, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, a lei de 98 me ampara sendo funcionário público? Sou gari. Já posso me aposentar com 100% dos meus direitos? Tenho 53 anos e comecei a trabalhar em 1987. Qual é a resposta para o Vilmar, doutora? É, provavelmente ele deve estar pensando numa integralidade do benefício dele. Ou seja, integralidade e receber integralmente aquilo que recebia na ativa. Acredito que sim, porque ele até mencionou a lei de 98. Em 98, a gente teve a Emenda Constitucional 20, que fez uma das reformas previdências que ocorreram ao longo do tempo. Em 1998, houve uma alteração com relação aos servidores públicos, muito importante. E foi se extinguindo a integralidade e a paridade dos servidores. O que ele precisaria ter para conseguir essa integralidade? Ele precisaria ter, a idade ele já tem, 53 anos, 35 anos de serviço ele já tem. Mas precisaria pagar um pedágio também. Esse pedágio é equivalente a 20% do tempo que faltava para ele se aposentar lá em dezembro de 98. Então, também tem que ser calculado esse pedágio para ele poder cumprir. Essa seria a regra da integralidade. Doutora Luciana, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora. O tempo passa rápido aqui, mas as portas ficam sempre abertas aqui. Porque toda vez que a senhora quiser, a senhora chega e entre. Muito obrigada. Agradeço o convite. Lembrando a vocês que nesta... Não, neste sábado, não. Nesta segunda-feira eu estarei aqui com vocês para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.